E a gente começa esta edição do Brasil em Dia com os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento em Minas Gerais. O Estado vai receber 121 bilhões de reais do novo PAC. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo presidente Lula na capital Belo Horizonte. Conhecido por suas belezas naturais, cidades históricas e rica gastronomia, o segundo Estado mais populoso do país, Minas Gerais, vai receber um investimento de 121 bilhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Do valor total, 36,7 bilhões serão aplicados exclusivamente no Estado, com foco nas áreas de energia, saúde, educação e infraestrutura. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em Belo Horizonte pelo presidente Lula e ministros. O que a gente vai anunciar não é um pensamento do governo federal, é o resultado do compartilhamento de uma política pública civilizatória que nós resolvemos adotar no país, porque o papel do presidente da República não é ficar preocupado a que partido pertence o governador, mas é ficar preocupado com o povo do Estado que elegeu o seu governador. O novo PAC vai investir 33 bilhões de reais para manutenção, construção e duplicação de estradas, como a BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. O trecho é conhecido como Rodovia da Morte, pelo alto número de acidentes de trânsito. Os aeroportos da região vão receber 778 milhões de reais em investimentos, e as hidrovias quase 11 milhões para projetos como o Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio São Francisco. Já nas ferrovias, serão investidos 28 bilhões de reais em investimentos na Ferrovia Centro-Atlântica e na Estrada de Ferro, que liga Minas à Vitória, no Espírito Santo. E esse ano, em 24, vamos investir um bilhão de reais na Malha Rodoviária Federal do Estado de Minas Gerais, a fim de voltar a colocar, presidente, a qualidade da malha para cima. O novo PAC também vai investir um bilhão e meio de reais em obras de mobilidade urbana, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e urbanização de favelas, além de 381 milhões para empreendimentos de infraestrutura hídrica e abastecimento de água. No Minha Casa Minha Vida, serão retomadas ou concluídas obras de 6 mil unidades habitacionais. No setor de transição e segurança energética, serão investidos 47 bilhões de reais em projetos como a construção de usinas fotovoltaicas, transmissão de energia e a ampliação do oleoduto Osbra, maior do país. A área da saúde vai receber 715 milhões de reais para obras de policlínicas, maternidades, atenção especializada e hospitais universitários federais. E na educação, serão investidos 668 milhões para educação básica, institutos federais, educação profissional e tecnológica e inovação e pesquisa. A história do mundo já mostrou. Um país só se desenvolve, só gera justiça social quando ele investe na educação dos seus jovens e das suas crianças. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os recursos para o Estado ainda podem aumentar, com o PAC Seleções, que vai investir mais de 65 bilhões de reais em municípios de todo o país. Só em Minas Gerais foram enviadas 4.255 propostas. A publicação do resultado da primeira fase está prevista para a semana que vem. Rui Costa afirmou ainda que o governo aprovou o uso da verba de emendas parlamentares para as obras prioritárias dos Estados que não forem contempladas nesta fase do programa. Portanto, todos os prefeitos e prefeitas podem dialogar com seus parlamentares, senadores, deputados e buscar, quem sabe, casar, que seja um casamento perfeito do equipamento que falta e da vontade do parlamentar de ajudar o seu município e a sua região. Obrigado.